Fala galera, estamos aqui no Animália e olha só, já tá passando ali dando rasante, tá observando ali, acho que tá caçando alguma coisa, o passarinho. Eu digo passarinho porque comparado a nós aqui, um felino predador, a gente é muito maior. E eu só tô observando assim, vocês devem estar se perguntando por que eu tô andando assim, né? É porque tem dois leões aqui, uma leoa na verdade e um leão. Então, eles tão dando uma volta, tentando caçar aqui quem quer que esteja no território deles e eu tô só perambulando, por isso que eu tô fazendo silêncio e indo na manha. Eu tinha escutado aqui um leopardo também, ele deu uns gritos aqui, eu acho que é por isso até que atraiu os leões, então eu vou gritar também. Olha só ali ó, olha só ali. Agora a diversão vai começar. Ih rapá, vai virar comida. Foi, vai virar comida. Vem, vem pequenininho, vem. Ai, desculpa, mas tu vai ter que ser devorado, porque eu tô com fome. Isso, vem pequeno. Vem, vem pra minha boca. Ah, volta aqui. Ah, volta aqui. Mordi. Nossa, não, tá aqui, aqui, me deu um olé. Me deu um olé. Ah, vem. Caraca, é muito rápido mesmo, pequeno. Como pode? Como pode tanta habilidade? Não é possível, não é possível. Ai, calma. Ai, mordi. Beleza. Vou dar mais uma mordida aqui e vai cair, certeza. Calma. Caraca, é muito rápido. Olha isso. Pulou por cima de mim. Ali ó, ali ó. Cadê, cadê, cadê? Ah, meu leão. Cezira. Cezira, leão. Cara, que leão ali, velho. Ali, 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 ali. Toma, é agora. É agora, pessoal, é agora. Toma, peguei. Ai, eu só quero pegar. Dá uma mordida. Ai, mordi. Mordi de novo. Como é que não caiu ainda? Ai, agora. Peguei. Peraí. Ah, não deu. Tentei dar um tapão. Calma aí que tá passando alguma coisa aqui perto. Ó o bicho ali. Peraí, ela desceu ali, ó. Olha só ali. Galera, a gente conseguiu caçar. Olha só. Tá aqui, ó. Epa. Vou ameaçar. Peraí, será que ela faleceu? Deixa eu morder aqui. Tô mordendo. Dando uns tapos aqui. Galera, faleceu. Será que ela foi pousar e, sei lá, bateu no chão? Pode ter sido. Caraca, agora temos duas carcassinhas. Perfeito. Aí, vamos comer. Devorando aqui uma épica caçada. Eu só sei que tem um leão aqui no meio. Vocês viram? A gente deu de cara com ele no meio da florestinha. Caraca, que susto. Sério. Aí, pelo menos conseguimos caçar, ó. Maravilha. Tá valendo já. Aí, só devorar um pouquinho mais. Pronto. 100%. Já devoramos ali a carcaça. Ela ainda tá ali. Só vou dar uma olhada aqui pra ver se o leão ainda tá escondido. Ele tava por aqui que eu dei de cara. Foi bem aqui assim. Ué, cadê? Desapareceu, galera. Ainda bem, né? Tava bem aqui escondidão. E dei de cara com ele. Ainda bem que ele não me viu direito. Eu acho que tava dormindo, assim, meio... Sei lá. Ok, 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 ok. Eu acho que o leão retornou. Pelo menos eu escutei uns gritinhos aqui no meio do mato. Ali ele, ó. Sabia. É o mesmo leão que a gente deu de cara. Ó, correu pra lá. Tá atacando alguma coisa. Tá loucaço ali ele, ó. Tá mordendo o ar. Ele não me viu ainda. Tô escondido aqui, ó. Acho que eu vou morder ele. Ele tá atacando, velho. O que ele tá fazendo? Ó, tá correndo indo pra lá. Tá loucaço, galera. Esse aí deve tá com alguma doença. Algum probleminha. Beleza. Beleza. Vamos chegar aqui agora. Tomar uma água. E vazar. Beleza. Aí, ó. Vou até limpar o rosto porque a gente tá precisando. Legal que eu tô vindo aqui tomar água, mas tem um leão aqui em volta, né? É, eu acho que não é uma boa ideia tomar água, pra falar a verdade. Pronto. Já saí aqui. Vou dar uns gritos. Será que tem outro leopardo por aqui? Aquele leão já foi embora, então não preciso me preocupar. Já vazou. Será, cara? Pessoal, eu acabei de chegar aqui na pedra do rei. Do rei leão mesmo. E olha só o que tem ali na nossa frente. Tem uma família de leões. Ou leopardos, não sei. Tá vindo mais alguns lá longe. Estão se aproximando lá, ó. Correndo. Olha lá, estão chegando, galera. É um grupão. Aqui tem mais um. Eu vi que tinha pelo menos uns quatro ou cinco, galera. Só aqui. Ali, ó. Viu? Tem bastante filhotinho também. Eu não me aproximei deles ainda, porque eu não sei se eles são leopardos. Eu teria que chegar bem pertinho pra ver. É meio perigoso. Ainda bem que a gente tem essa habilidade aqui, ó. De andar silenciosamente. Também, né? Nossas perninhas aqui são tudo pluma, praticamente. Mas eu vou me aproximar. Qualquer coisa, eu saio correndo. Vamos chegar aqui bem na manha mesmo. Vamos lá. Por aqui. Ali, ó. Tô vendo eles. Vamos chegar aqui, ó. Eu vim por trás, galera. Por isso que eles não me viram. Tô chegando aqui pra cá. Ó. Manda amizade. Peraí. São... Opa. Acho que são leopardos. Ó. Mandei amizade. Chegar aqui na manha. Ah. Acho que são amigos. Aí, ó. Leopardos também. Caraca, galera. Que maneiro. Olha o tamanho do grupo aqui, gigante. Mandei aqui uns gritinhos. He, he. Quase caí, velho. Nossa. Passei perto agora. Nossa. Que demais, galera. Conseguimos encontrar uma família aqui. Vamos deitar. Tamo junto. Ó os pequenininhos gritando. Ai, filhotinho tudo ainda. É o que eu digo, garoto. Esta aqui é a boa vida. Sem regras ou responsabilidade. Acabou de passar aqui uma refeição pra gente. E tá voltando ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali. Vou pegar, vamos pegar. Mordi. Já mordi. Eita. Mordi. Caiu lá embaixo. Vamos atrás, vai atrás, vai atrás. Aí tá indo toda a galera ali atrás. Toma, mordi. Pega, 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 pega. Nossa, tá indo toda a galera agora. Vai atrás. Tão mordendo. Toma, peguei. Mordi. Aí, ó. Tá dando chifrada. Tá loucaça. Aí, vai morder, vai morder. Eu tenho que cuidar pra não morder os filhotinhos, né? Aí, mordi. Beleza. Caiu? Acho que caiu. Caraca, deu uma mordida bem na guela. Aí, ó. Ó, conseguimos aqui. Que caçada, galera. Que caçada. Muito bom. Vou até deitar e descansar agora no meio do mato. Só temos que cuidar agora. Tô com uma família. Então, a gente tem que ser protetor. Aí, ó. Pronto. Fica deitadinho aqui do lado deles. Acabou de se aproximar aqui do nosso território o elefante. O elefante. Olha ele aqui. Tá se aproximando. Já mandei uma ameaça pra ele. Não, vou mandar amizade. Amigo, amigo. Calma aí, elefante. Calma. Tá descendo os leopardos ali, ó. Já estão vindo pra festa. Ah, o elefante veio tomar água. Por isso que ele tava vindo pra cá. Coitado. Vou mandar amizade pra ele aqui. Eita, nossa, velho. Ih, já morderam. Morderam ele. Olha o tamanho do bicho, velho. Parece o elefante do Senhor dos Anéis. Vou dar uma mordida também. Será? Ih, se virou. Nossa, tomou o chute. Não. Ele acabou de... Caraca, deu um certeiro o chute. Acabou de derrotar um dos nossos aqui. Vou tentar. Ah, pelo visto vai ser perigoso. Mas... Vambora, vambora, vambora. Mordi. Aí, tá dando chutinho. Eita! Tá bravo. Vou ameaçar só pra expulsar do nosso território. Calma, elefante. Calma. Isso aí. Expulsei. Pronto. Foi pra lá o elefante. Caraca, galera. Cadê? Tá aqui derrotado. E o pior é que nem era o adulto totalmente. Caraca, pessoal. Eu acabei de ver um rinoceronte aqui, ó. Ali ele, ó. Passou correndo. Nossa, tá indo pra onde? Será que ele viu? Será que ele me viu aqui? O elefante tá com ele, ó. Eu acho que o elefante, na verdade, tá dando um sermão nele. Ó, já mandou um grito. Rinoceronte tá ali do lado. Caraca, vou passar bem perto dele aqui, ó. Olha o tamanho do bicho, véi. Eita. Ih, já deu um grito. Calma. Já mandei aqui uns gritinhos. Ó, o rinoceronte. Ô, louco. Eita. É o rinoceronte colhendo pra mim. Rinoceronte tá olhando pra mim, véi. Tá mandando ameaça. E o elefante também. Também, né. Eu que sou o predador mais perigoso aqui. Então ele tem que me ameaçar mesmo. Mas beleza, vamos voltar pra nossa família porque chega de ação. A gente já teve o suficiente. Até perdemos ali um membro do grupo. Foi não pisoteado, né, pelo elefante. Mas tomou ali uma bifa. Aqui, ó. Todo mundo bem, hein? E aí, pessoal? Tranquilos? Muito bom. E bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto